A CIDADE NO BRASIL Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro O Senhor é minha força e a razão do meu cantar Pois foi Ele neste dia para mim libertação Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Ele é meu Deus, eu louvarei, Deus de meu Pai eu honarei O Senhor é um Deus guerreiro, seu nome unipotente Os soldados e os carros do faraó jogou no mar Seus melhores capitães afocou no mar vermelho Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Afundaram como pedras e as ondas se escobriram O Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Vosso povo levarece e plantarece em vosso monte O lugar que preparas para vossa habitação No santuário construído pelas vossas próprias mãos O Senhor é de reinar eternamente pelos séculos Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor Que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor Que fez brilhar a sua glória Amém? 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 Amém?